No Vale do Jequitionha, em Itaubim, um rapaz foi preso com arma de fogo, celular e dinheiro. A polícia militar suspeita que tudo seja de origem do crime de tráfico de drogas. Fantônio Peço tem uns detalhes aqui dessa prisão e apreensão consequentemente, né Fantônio Peço? É, Nicolamé, ontem nós falávamos do Curió, aliás, depois que eu cheguei lá de Cancun, ontem foi a primeira vez que eu falei do Curió, Nicolamé. Eu falei dele, ele apareceu, apareceu lá em Itaubim. Lá em Itaubim, a polícia recebeu informação, o Curió cantou, a polícia trabalhou, de que havia uma movimentação estranha numa determinada área da cidade, no imóvel. E os policiais, quando chegaram próximo à casa, perceberam o cidadão que saía do imóvel. E aí tentaram fazer a abordagem, ele correu, mas a polícia foi lá, conseguiu alcançá-lo e perceberam que no meio do caminho ele jogou fora algum objeto, ele dispensou um objeto. Enquanto foram verificar, era um revólver com munição, mais um celular, mais uma quantidade de dinheiro, todo o material foi apreendido e o cidadão foi levado para a delegacia para explicar. Primeiro, por que que correu? Porque quem não deve, não corre. Quem não deve, não teme, né? Pois é, mas não corre também não. E aí o cidadão vai ter que explicar por que isso, por que aquilo, o que que ele estava fazendo naquela casa. E a polícia conseguiu apreender esses materiais. Com certeza, uma arma a menos. Nicomédias, aí a gente não consegue calcular quantas vidas talvez essa arma já tirou. E nem quantas ela vai deixar de tirar porque a polícia fez a apreensão dela e foi levada para a delegacia, Nicomédias. É, Fantônio, quem não deve, não teme. Quem não deve, não foge. É, tudo combina, Fantônio. Quem não deve, não corre, né, que o Fantônio criou aí. Está resolvido o problema em Itaubim aí, né, o Fantônio? Correu é porque está devendo alguma coisa. Daqui a pouquinho ele está de volta. Fantônio empeço e Vitor Cui.